olhando para a fonte, faz você se sentir melhor Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, desculpe a voz cara, estou muito resfriado mas o detonado não pode parar, então me perdoem, estou até com meio fã Estimem minhas melhoras, por favor, coloquem nos comentários Vamos que vamos! Seguinte galera, se inscreva no canal, favorita a gente deixe seu like, ative o sininho para receber as atualizações e notificações do canal o vídeo de hoje será dessa forma, então espero que vocês não se incomodem Beleza, voltando aqui, vamos falar com todo mundo da cidade agora? Essas pessoas que morreram não tanto devem estar em paz agora que houve vingança Beleza mano, vamos lá, então nós chegamos aqui na cidade Na verdade, agradecemos por salvar a vila, pretendo falar que se você viajar ao norte no caminho da costa, achará uma vila de Bonnie Vale a pena conferir lá, então essa menina já deu a dica para onde a gente tem que ir agora O povo falará sobre você para as novas gerações Bom, todo mundo alegre e feliz Vamos ver aqui, você é um herói, beleza, é nóis A estrela Rune é suposta, suposta por ter poderes mágicos e aumenta seus pontos de defesa Quando usado em luta, tal, 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 beleza, isso aqui a gente já sabe Então, galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai para a cidade de Bonnie, como a menininha ele falou para a gente É interessante que a gente vai para lá, muito obrigado, a paz voltou a nós E... na próxima cidade já vai ter uma situação que vai diferenciar, tá? Dependendo do personagem que você tiver É bom já ir falando isso Você é um herói, beleza Porque se você tiver com o Lux e o Ezuna Ou o Ezuna É... como o... Pare principal Vai acontecer uma coisa Se você tiver com um anão Vai acontecer outra coisa Tá? E se você tiver com a instante dos personagens Outra coisa Então eu vou explicar Durante o caminho Isso Eu não evolui nada os personagens, tá? Eu não sei se eu tenho que comprar alguns itens Deixa eu tentar ver aqui No lugar de comprar item aqui Essas partes aqui de trás que devemos falar com todo mundo Mas eu não vou não Vamos aqui comprar alguma coisa aqui Poção B, cara Pelo menos o Poção B eu vou comprar Comprar rápido assim Para vocês não ficarem esperando Porque... Demora muito Beleza Acho que só isso tá bom Não vocês vão ficar esperando ali à toa Ah, minha garganta tá horrível Tô com sinusite, cara Tá brabo Tinha uma galera a mais aqui pra gente falar Mas eu não vou falar isso Tá? É... Se a gente olhar o mapa Ah, eu não posso usar aqui Vamos aqui que a gente vai usar o mapa Aqui fora pra vocês entenderem o que a gente vai fazer Ó Beleza A gente tá ali exatamente naquele ponto, tá? A gente vai seguir embaixo pelo litoral Um determinado momento você veja que tem uma aberturazinha ali Se a gente for ali vai ter uma torre A gente não vai nessa torre Lá pra cidade a gente vai agora em Bonnie Se a gente tiver com anão A gente vai poder pegar É... Uma chave Que a gente vai ter acesso à torre E essa torre vai levar a gente lá pra cima no continente Porém Mesmo que você esteja com anão Eu não aconselho você fazer isso Porque lá A torre de lá tem inimigos muito, muito fortes Só se você já tiver evoluído bastante Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai por ali Por baixo Vai contornar E vai entrar Certo? Então vamos... Antes de falar Vamos... Adiantando o processo Vamos acompanhando aqui Pra gente não se perder O litoral Beleza? Vamos que vamos Eu acredito que não vai levar muito tempo não A gente vai de boa Só ir contornando o litoral Mas... Batalha, né? Normal É... Esse cara aí costuma... Deixa... Dar veneno na gente Vamos usar o gelo normal Acho que mata ele Oxi... Ficou por um Matou Show Então aí acontece É... Com a Ezuna Ou com o Lux Com o robô na frente Tá? Vai ter um menino Na cidade E esse menino Ele vai sentir confiança E ficar com você E vai te acompanhar E você vai levar ele até o pai dele A gente vai... É o que vai acontecer nesse vídeo E lá a gente vai ter um acesso Direto a... Lá na outra parte do continente Tá? Opa! Tá dando uma queda de FPS Mas eu vou tentar andar assim mesmo Tomara que não trave Beleza! Batalha! Vamo que vamo! Se não... Vou dar defesa Beleza! Vou usar... Vou usar gelo 1 mesmo Não tem muita necessidade disso Beleza! Matamos! Então bem forte aqui pra essa área aqui Mas pra próxima área que a gente vai Já vai dar ruim Né? No vídeo passado A gente tomou uma surra Né? Do... Do anãozinho lá Ó! Quando chegar nessa ponta assim Você já vai subindo, tá? Já vai subindo Vamo lá! E se você tiver com os outros personagens Ou com o anão mesmo Porque eu não aconselho você a... Eu não aconselho você a... A subir a torre Mas no futuro a gente vai ter acesso a essa torre Tá? E a gente vai desvendar ela Não se preocupem Tá? E tem alguns itens lá Mais ou menos Ó! Opa! Batalha! Que é interessante Mas a gente vai pegar lá na frente Daqui uns 3, 4 vídeos Provavelmente Né? E... Se não A gente vai ter que E... Por um acesso Que a gente tem ali A gente não vai fazer Porque... Isso só acontece se você tiver com outro personagem Em vez de você acompanhar um menino Na verdade Ele vai te dar um... Um controle remoto Que vai te ajudar Que vai abrir uma... Uma porta ali Pra você ter acesso Beleza? Vou dar uma curada na Ezuna aqui Espero que vocês não tenham se incomodado com a minha... Com a minha falação Mas é importante Porque... Tudo que você fez até agora Beleza! Tudo certo! Agora já vai se mudar Vai mudar as coisas Entendeu? Então... Se no futuro Vocês querem... Quiserem né? Que eu... Mostre isso Sai daqui e ver se... Ah... Pegou Então eu tenho que jogar com outro personagem Ok? Vamos lá! Aqui vamos! Espero que vocês tenham entendido aí Show! Acho que já tá chegando já Vou até ver um mapa aqui pra ver se é isso mesmo que eu tô fazendo Se eu tô fazendo errado É isso mesmo! Tá vendo ali por onde eu tô subindo? Então... É ali mesmo Bora! Agora... Aqui... Se... A gente... Não tiver... O Lux... Ou... A Izuna... A gente vai ter que vir por esse lado aqui no futuro, tá? Só que a gente não vai precisar passar por aqui A gente vai ter que vir pra cá Não deu! Muita gente! Mais uma batalha aí! Defendeu! Gelo A Beleza! Vamos que vamo! Show de boa! Opa! Aqui mesmo! Chegamos! Então... A gente tá na cidade... De Boni! A cidade aqui é bem chata da gente... Conseguir falar com todo mundo! Você teve um longo caminho pelo sul, mas você não pode ir para o norte por causa das montanhas! Beleza! Vamo primeiro pro lado de cá! Vamos ver se a gente consegue falar com todo mundo aqui! A gente tá descendo direto! Como vocês estão vendo! E aqui a gente chega na loja de armas! Então vamo ver o que que a gente tem aqui! Ah... Vamo comprar! Não tem nada pro oro ainda! Vamo comprar a Paisuna! Não! Isso aqui não vai ser melhor do que ela já tem! Então não! Ah... Não! Beleza! Mas eu acho que aqui... A loja de armadura... Acho que tem coisa boa aqui pra ela! Vamo ver aqui! É a Roupy! Acho que a Roupy é boa! Aumentará sua defesa em 5... Em 4 né! Sim eu quero! Beleza! Vendi a outra e já equipei! Ok! Show de bola! Mais nada! Por enquanto! Desce aqui! Beleza! Chegamos aqui em baixo! Se você vinha com o anão... Esse cara aqui... Ele vai te dar uma chave! Ao sul tem uma torre chamada Grimm! Tá! Se você não tá com o anão... Você não vai pegar essa chave! Ok! O portão dela está fechado! Ok! Vamo ver aqui! É... Fenticeiros se teleportam da torre de Grimm para outro lugar! É o que você faz! Se você tiver com o anão... Vai acelerar bastante o processo! Você já vai chegar bem lá na frente! Ok! Bom! É tanta coisa pra visitar que eu não sei nem por onde começar! Vou por aqui agora! Por esse lado aqui! Acho que aqui não tem nada! Vou confirmar! É... Aqui não tem nada! Eu sei que tem uma... Se você for ao norte cruzar as montanhas, achará as vilas economicamente avançadas! Você pode achar informações da runa que você está procurando! Agora o problema é cruzar as montanhas! É o que eles estão... Passando aí pra gente! Beleza! Aqui é só isso! Já vimos essa parte! Agora a gente vai subir! Na verdade! Beleza! Veio pra cá! Veio pra cá! Veio pra cá! Agora vem aqui! Não sei onde dá isso! Ah! Tem a semente ali que a gente tem que procurar! Então! É isso aqui que a gente precisa pegar! Semente V! Agora conforme o outro vídeo que eu havia falado com vocês! Não façam isso! Isso aqui apesar de estar semente V! Parece semente de vida! Você usa! No Auron tá! Que ele vai aumentar a ginga do seu personagem! E se como ele é um robô! Ele quase não tem ginga alguma! Mas na Izuna também não é ruim! Que ajuda ela a escapar de golpes etc! Ah! Runa! Outras pessoas procuraram isso também! Ok! Meu amigo! Então! Beleza! Estamos aqui na parte de cima agora! Vou tocar no FPS aí! Ok! Vem pra cá agora! Vou falar com as pessoas! Ah! Um historiador publicou sua teoria que o Lago Fles e o Lago Argo estão conectados no fundo para provar sua teoria! Um homem foi para a caverna Milton para o Lago Fles! Cara! É aquela caverna ali que eu falei que se a gente estiver com outro personagem a gente vai ter que passar por ali! Tá! Ele deveria estar bêbado para acreditar nisso! Ah! Eu vi um dinossauro! Acredito! Ele estava nadando! É! Esse dinossauro na verdade! Esse cara está fazendo um submarino! Para provar que tem como passar de um lado para o outro! Tá! E... Não acredito na história do dinossauro! O povo é idiota! Não preste atenção para eles! Beleza! Então! Você vai chegar a fazer outra parte da história aqui! Nesse momento! Ok! Só para vocês ficarem cientes! Em relação a história aí! Opa! Um cara aqui! Vamos falar com ele! Existe o Lago Fles ao Leste! E alguém diz que viu um dinossauro lá! Como eu falei! O dinossauro é o submarino! Né! Vai passar de um lado para o outro! Que... Ou seja! A gente não vai fazer isso! Nesse episódio! Nesse... Nesse detonado! Porque não faz parte da história! Ok! Mas vocês já estão cientes! Dizem que o dinossauro vive no Lago Argo! Beleza! Esse cara falou isso! Caraca! Esse cara aqui! A gente já falou com ele! Você teve um longo caminho! Tal, tal, tal! Beleza! Então! Fizemos essa parte! Vamos vir agora para o lado da esquerda aqui! E vamos... Vim aqui! Cidade é ruim de acompanhar! Cara! Muitas coisas! Estão viajando! Sabia que você pode pegar algum antigo! Na loja de itens! Para remover! Cara! Eu não entendo porque o jogo da... Fala sobre... Antídoto! Nessa altura, né? Do jogo! A gente já sabe disso há muito tempo! Mas beleza! Ah! Quem projetou o plano dessa vila? As ruas são complicadas! Também acho! Bem complicadas mesmo! Beleza! Então! Esse molequinho aqui! Você vai falar com ele! Certo! Se você estiver com outro personagem! Ele vai te dar o controle remoto! Que você vai ter que ir lá na caverna flaced! Falar com o cara! Ele vai fazer um sucesso! Submarino! Ou vai estar fazendo um Submarino! E ele vai transportar você para uma outra cidade! Lá em cima! Se não! Vai acontecer isso aqui! Se você estiver com o personagem principal! Lux ou Ezuna! Pensei que meu tio disse que foi em Bonru! Aqui não é Bonru! Você bota não! Aqui não é Bonru! O que? Estou em Bonni! Não Bonru! Obrigado por me dizer! Há algo que eu possa fazer por você? Talvez! Se você quiser ir a parte do norte do continente! Você tem que pegar o navio em Bonru! Para Pandan! Eu tinha que ir trabalhando o navio! E vou pedir a ele! Venha comigo! Para Bonru! Que legal! Ah! Me chamo Péroli! Então o Péroli vai se unir ao seu grupo! Se você estiver com o Lux! Na principal! Ou Ezuna! Ok! Vai economizar um caminho para a gente! Mas eu vou... No próximo vídeo aí! Eu vou lá na... Porque na verdade você pode continuar sem ir naquela cidade lá! Mas eu vou lá assim mesmo! Beleza? Eu acho que tem alguma coisa nessa ponta aqui que a gente devia ver! A loja de armas a gente já viu! Tá! Opa! Travada braba aí! Vou tentar ver se a gente consegue ir aqui embaixo! Vamos lá! Umas travada boba aqui o negócio! Só para a gente... Ir em todos os locais possíveis! Aqui! Como o próprio jogo está dizendo! É uma droga né! Aqui eu acredito que não tenha ninguém! Beleza! Não tem ninguém na casa de cura! Você pode encontrar... Algum dos outros aprendizes aqui! Não tem a... As manhas tem aquele certo cuidado! Beleza! Beleza! Chegamos aqui na entrada! Aqui eu acho que eu vim! Não vim! Aqui é... Para dormir! E a gente saiu daqui! Beleza mano! O que que a gente vai fazer? A gente vai vim aqui! Como ele pediu para a gente! Vamos em Boro! Beleza! Chegando em Boro! A gente vai vim aqui ó! Nessa casinha aqui! Vamos falar para o tio dele! O tio dele acho que é esse cara aqui ó! Olá Pérola! Que bom que você... Que bom foi você! Pérola disse que você... O trouxe para mim! Obrigado! Em troca de sua bondade farei... Um acordo... Para você subir a bordo! O navio... Ainda agora voltou a Pandan! Está pronto para ir? Sim! Vamos por aqui! Então agora a gente vai... Pegar a carona! E a gente vai para o outro... Continente! Outro continente! Para a parte! A gente vai atravessar a montanha! Mas a gente vai para outra ponta do continente! Vamos mostrar no mapa para vocês! Aqui não dá! Mas é bem legal ó! Ah! Dando uma queda... Minúsculazinha de FPS! Peço mil desculpas a vocês aí! Beleza! Aqui se você quiser voltar! É uma passagem bom! Tá! É 100 reais! Ou! Você pode vir aqui! E... Usar! O vento rune! E ir para onde você quiser! Beleza! Pandan! Para onde você quiser! Beleza! Beleza! Vamos falar com todos aqui! Aproveitar! Vamos vir aqui! Muita gente para a gente falar aqui! Ó! Tá travando! Vamos lá! Ah! Conheci Renemere tempos atrás! Beleza! Ah! Você achará boas... É... Embora caras armas e armaduras em Belten! Beleza! Aqui cara! Já dá uma subida boa no preço das armaduras das armas! Então tenha aquele cuidado especial! É... Na hora de você comprar! Se você tiver outros personagens! Você já vai sofrer bastante aqui! Falar com todos na cidade! Para o próximo vídeo! A gente já tem como... É... Andar né! Removir o navio de Bonro! E só apareceu aqui isso! É... Só apareceu aqui! Isso que é vila! Beleza! É uma vila grande! Como vocês estão vendo! Esse coroa aqui! Não vá a Belten! Lá é amaldiçoado! Falaram duas vezes sobre Belten com a gente! Alguma coisa tem lá! Provavelmente! Ah... O rei de Belten fica ao norte daqui! O governante é Doros! Dizem que ele... Brande! Dizem que ele... Dizem que ele Brande o poder do mundo escuro! Brande! Não sei o que seria! Eles dizem que ele adquiriu poder terrível após achar a luz rune! Então a próxima runa está lá! Ah... O povo de Belten é tímido! Ok! Tem alguma coisa aqui! Nada de ninguém! Beleza! Sai por aqui! Vamos lá com a menina! Bem-vinda! Pandan! A maior vila de porto! Do continente! Aqui você sai! Tá! Vamos mostrar aqui para vocês! É... No mapa onde eu estou agora! Tá! Estava lá naquela ponta agora! Estou naquele ponto piscante! Você na verdade! Você atravessaria ali! E ia ficar perto do lago ali! Eu vou dar a volta lá por cima! Eu vou seguir aqui o continente! No próximo vídeo aqui por baixo! É... Norte! Sul! Leste! Vou seguir na leste ali! O litoral! Eu vou numa cidade lá na ponta! Talvez eu vá nessa cidade ali! Só para mostrar para vocês! Coisa rápida! Mas é andar muito! Tá! Na verdade! Se você estivesse com os outros personagens! Teria que dar aquela volta lá na ponta! Não sei se eu vou fazer isso! Se vocês quiserem! Coloquem aí nos vídeos aí! Eu vou ver o que que... O que que eu faço na verdade! Né! Esse cara que a gente já falou! Vamos acabar de falar com o restante do pessoal aqui! Compramos todas as nossas armas em Bush! Que fica noroeste! Aqui ele está dando umas dicas de algumas cidades! Sai daí da frente! Deixa eu ver se tem alguém aqui! Não! Ninguém aqui! Por que eu falo alguém aqui? Tem algum aprendiz aqui! Isso é importante a gente saber! Os preços de bem estão altos! Os preços de bem estão altos! Os preços de bem estão altos! Os preços de bem estão altos por causa da disputa entre B-Line e T-Line e Nordeste! É! Show de bola! Vamos ver o que tem aqui pra gente! Ah! Bem-vindo a nossa loja! O que que tem aqui galera! Poção B! Água e espelho! Espelho é bom comprar! Sempre é bom ter topado de espelho aqui! Tá bom! Só isso! Obrigado! Aqui eu acho que não tem mais nada! Não tem mais nada! Vamos descendo! Vamos ver agora essa parte da vila aqui! É uma vila grande! É uma vila de Porto! Bem grande na real! Desço aqui! Coloco a senhorinha aqui! Há uma grande vila chamada Bushia Nordeste! Do Oeste! Beleza senhora! Iremos lá com certeza! Nada aqui! É! Esse vídeo é só isso mesmo! É só a gente passar pro outro lado! E... Eu vou ter que evoluir tá! Não vai ter jeito! Vamos ver pra Izuna aqui! Ó! Tem uma arma aqui pra ela! Acho que é a mesma né! É... Não será melhor do que ela já tem! É... Eu acho que na... Na armadura acho que tem uma armadura melhor pra ela! Vamos ver aqui! Minha garganta tá muito ruim cara! Vamos lá! Aqui! Ó! Tem essa vila de 14 mil cara! Comprar tá! Aumentar a defesa em 9! Então... Vou comprar sim pra ela sim! Ah... Sim! Beleza! Deixa eu de volta! Não! Nada mais! Obrigado! Muito gentil da sua parte de vender uma arma caríssima apesar que aumenta em 9 né! Ah... Aqui! Não tenho ouvido falar do meu irmão em Belten! Por quase 2 anos! Algo deve ter acontecido com ele! Primeiro soubemos de Belten que é amaldiçoado né! E tem outra cidade! Duas cidades aqui! É... Telã! E outra cidade que eu esqueci o nome! Que elas estão brigando né! Por isso que os preços das armas estão tão caros! É... Tínhamos barcos verejando em outras cidades de porto desse continente! Mas agora! Devido ao número crescente de monstros! Apenas um navio viaja a bongoro! Beleza mano! Aqui não tem mais nada! Eu acredito que seja só isso! Tá! Aqui eu já falei! Beleza mano! Eu vou... Olhando para a fonte! Faz você se sentir melhor! Você pode restaurar a vida das fontes! Beleza mano! Então eu vou estar encerrando o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado de coração! Valeu! Um abraço!